Música 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 Eu vou fazer você dançar, eu vou fazer você mexer Pode pilotizar, você vai pra ver você Se foi gostoso, se foi bonito, a vitrata é gratuita Que não há mais envolvido, pode brincar, gente pega Com ele na cacola, é dois anos passados Agora não, é a maturada, não vou ligar Apenas um mirada, o chão é ressar Eu falo a sua barulha e você emp reli a pré E você rebota Ela cacela, ela cazi, casa de mim você é sua irmã E você rebota Aca, capra, 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 metra sua alegria E você rebota A cacela, ela cazi, casca de mim você é sua irmã E não tem, não tem, não tem, você rebota A pra, capra, 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 com minha filha de saudade 度osa Aprenderam? Aprenderam? Vamos fazer então todo mundo que aprendeu dançando com a gente É bem fácil, vai lá A casa é a vida, a sua voz e você é a sua irmã A casa é a vida, a sua voz e você é a sua irmã A pra cada, a pra cada, a mais uma errada A casa é a vida, a sua voz e você é a sua irmã A casa é a vida, a sua voz e você é a sua irmã A casa é a vida, a sua voz e você é a sua irmã